Fala galerinha do YouTube, e aí galera das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, estava aqui observando o mercado cripto, observando aí essa queda do Bitcoin hoje em US$19.823, conforme vocês podem observar nesse momento. Vou até abrir aqui para vocês o gráfico ali do nosso querido Bitcoin USDT, tá bom? Dentro da Binance, vocês percebem ali nesse momento ali no gráfico diário, né, que eu vou abrir para vocês aqui, que o Bitcoin chegou a fazer nos últimos dias uma casa ali de R$19.755, né, se você for pegar em consideração aí também os últimos dias, você vê que ele vai ficar rondando e batendo nesse suporte que ele faz na casa dos R$19.700 ali, para que nós venhamos ali, digamos, ele ter um número mais aproximado. Mas olha só gente, durante esse inverno cripto, né, durante esse crash aí das criptomoedas, existem alguns criptoativos que temos que procurar garimpar ali, né, em busca de ter uma boa valorização. E é pensando nisso, galera, que todos os dias aqui eu venho buscar alguma criptomoeda, venho encontrar alguma criptomoeda barata ali, né, criptomoeda promissora aí para 2022 ainda, e venho fazendo a minha garimpagem. E uma das garimpagens que eu faço é pegando da primeira, a centésima, aí da colocação 101 até a colocação de 200, 201 até 301, né, quando eu chego aqui na posição de 301 até 401, e vou buscar pelo volume de negociações ali para tentar entender o que está acontecendo nesses criptoativos. Aí eu venho aqui pegando o volume de negociações, venho pegando capitalização de mercado, percentual ali, né, de crescimento nos últimos dias, e vocês podem perceber ali que os fã tokens, gente, como o FC Portofan, né, o Alpine, e você tem o token da LAS e o token do Santos, tiveram valorizações expressivas, né, e o maior volume de negociações nos últimos dias. O token aí, gente, do Porto, né, o Portofan token, chegou a valorizar aí 42,68, 42,68% ali nos últimos dias. Olha só, gente, muita gente pensando que o mercado ia acabar, aí você pega o fundo aí do token, né, do Portofan, né, e você vê ali que o token do UFC Porto chegou a custar ali 1,07 dólares, né, e hoje você tem a valorização de ele chegar aí a 7,60 dólares, muita gente perdeu essa valorização ali, né, do inverno cripto. Outro aí que vocês podem pegar aí por volume de negociações também, que vem liderando, é o token Alpine, muito falado ali, né, no seu lançamento dentro da Binance. Token esse aí, gente, que durante o seu fundo, né, foi buscar ali por volta do mês 5, dia 12 do 5, lá no Crash, o custo ali de 1,41 por token, e hoje vem batendo aí a casa de 4,61. Olhem só os últimos 7 dias desse token, a valorização que ele teve, né, ainda vem dando ali sinais de que pode crescer muito mais aí no longo prazo, porque lembrando que ainda estamos dentro do inverno cripto e não temos data para acabar. O terceiro token aí que é o token Dalazio, gente, token Dalazio ali valorizando quase 50% nessa hora, token Dalazio ali se vocês forem pegar ali, né, vamos voltar aqui para dentro da visão geral e buscar aqui o gráfico, olha só os últimos 7 dias do token Dalazio, ele saiu ali da casa de 4 dólares e, ó, 4 dólares e 38 centavos, chegou a fazer um topo ali onde ele buscou 8 dólares e 87 centavos e hoje vem aí a 7 dólares e 82 centavos. Então são fã tokens, né, que esse ano, inclusive, ano de futebol aí lá, GFC Porto, Santos, né, pode dar muito bom, né, galera, ligado a tudo que for ligado ao futebol esse ano, pode ter uma boa jogada de marketing e você pode ver explodir. Aí vamos lá, gente, você tem agora o token ali do Santos, né, token do Santos também, trazendo uma boa valorização nos últimos 7 dias, você pode perceber que ele chegou a fazer fundo, gente, olha só o fundo que ele fez, olha só, casa de 11 dólares e 59 centavos e agora está batendo 13 dólares e 69 centavos. Dos 4 fã tokens aí que citei para vocês, esse é o que tem a menor valorização em 10.50% ali nessa hora, mas ele tem apenas 30 milhões ali de fornecimento máximo. Então olha só, galera, além desses fã tokens que citei para vocês, que hoje, né, deram essa explosão ali e pegando os últimos 7 dias, né, como fatores a se considerar, você tem ali, né, um outro token, uma outra criptomoeda, um outro token, outro criptoativo, lembrando que eu chamo de criptomoeda por conta do algoritmo do YouTube. Olha só, o CHZ, né, de Chiles, Chiles trazendo a valorização de 3.40%, está ali dentro das últimas 24 horas, uma cotação de 0.21. Então, se você pegar aqui os últimos 7 dias, ela chegou a fazer um fundo, gente, na casa de 0.19, né, veio fazer ali, depois daquele dia que eu fiz o vídeo para vocês, um topo, né, quando ela veio buscar aí a casa de 0.22 centavos e hoje está custando 0.21. Mas olha só, galera, essa não é a cereja do bolo aí para o token Chiles. Nos últimos 3 meses, se você observar, a token Chiles saiu ali da casa, olha só, gente, olha aqui, ó, vou pegar aqui bem exato para vocês aqui, bem em cima, ó, 0.08 centavos e chegou a bater, né, de 0.08 centavos de dólares, hoje ele bate 21, mas chegou aí também a fazer uma cotação muito importante quando ele atingiu ali a casa de 0.26 centavos de dólar. Olha só, ano de Copa, esporte aí a toda, times ali, né, investindo pesado no marketing, futebol é o que melhor paga no mundo, eu acredito, né, que o futebol é o que melhor paga ali, né, os seus atletas investem muito nas marcas, então é justamente essa classe ali de criptoativos, de tokens, de criptomoedas, de criptoprojetos, que você tem que parar para pensar e ver aí se vale a pena. No meu ponto de vista, minha opinião vale, levando em consideração, né, gente, esse volume de negociações ali em massa que esses tokens ali, esses criptoativos estão tendo, você pode ver que talvez seja uma boa oportunidade, como você tem aqui, por exemplo, criptomoedas dentre as 100 maiores, né, do mercado, que não conseguem bater o volume de negociações ali que esses tokens e essas criptomoedas estão batendo. Então, bora ficar de olho, você já tem algum desses criptoativos que eu citei para vocês aí, que citei para vocês, Gilles, FC Porto, Santos, Alpine, você tem aí algum desses criptoativos? Coloca aí nos comentários, beleza, galera? E não se esquece daquela força, deixa aí o teu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo!